Dali pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Outriders e dessa vez eu vou apresentar pra vocês um modzinho que está bugado Mas que vai permitir que a gente aumente consideravelmente o nosso dano de acerto crítico Então sem enrolação, bora pro vídeo! E antes de começarmos pessoal, eu tenho que passar um breve recado pra vocês Hoje lhes trago uma parceira aqui do canal, lhes trago a Lenscope, isso mesmo É uma empresa focada na prestação de serviço de troca de lentes pela internet Então ela está revolucionando esse mercado Com a Lenscope pessoal, você não é obrigado a comprar uma armação Basicamente você pode enviar a que você tem na sua casa Que eles vão lá, vão produzir aquelas lentes que você escolher no site deles Dentro, em cima da armação que você enviou É um procedimento super simples, os sites deles são muito intuitivos E pessoal, você enviando a sua armação, eles vão voltar Ela já pronta pra uso, é só você pegar, colocar no rostinho e curtir bastante Pessoal, eu recebi um óculos da Lenscope Inclusive é esse que vocês estão vendo aí no vídeo Acompanhado das lentes Lenscope Digital Comfort Que filtram aí a luz azul nociva emitida pelas telas, monitores, celulares, televisão Então é perfeito pra quem passa horas na frente do computador Como eu e como você, que eu tenho certeza que você também passa horas jogando Então é uma lente destinada a quem trabalha com computador Ou pra quem joga há bastante tempo Porque além da sua vista não cansar Ela vai proteger os seus olhos aí Dessas luzes nocivas que são emitidas por esses equipamentos eletrônicos Certo? Então pessoal, eu vou testar esse óculos por alguns dias, tá? E em breve eu trago também a minha experiência de como foi O que eu achei desse óculos Vou deixar o site aí da Lenscope na descrição Peço que vocês entrem lá Porque entrando lá, dando uma olhada no site Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante o trabalho da Lenscope, certo? Eles estão revolucionando esse mercado, como eu disse Então vou deixar o link deles aqui na descrição Entra lá, dá um apoio pra eles E dá um apoio pro Continentão também Porque eles são parceiros aqui do canal E eles estão dando uma baita força aqui pra gente, certo? Recado dado, agora sim, bora pro vídeo Entrando aí no vídeo, pessoal Vale dizer que esse modzinho Esse glitch, entre aspas Quem descobriu até o momento Que eu acredito que tenha sido é o Osterbag Então os créditos aqui Vai pra esse youtuber gringo Mas vamos lá O que eu tenho que fazer? Qual que é esse mod? Afinal, basicamente, pessoal Se a gente pegar aqui As estatísticas do meu devastador A gente vê aqui que eu tenho aqui 30% de perfuração de resistência Então esse status Você tem que ter perfuração de resistência Se não, não funciona Certo? Logo na sequência A gente vê aqui Que meu dano de acerto crítico É de 48.3% Então eu não tenho muito dano de acerto crítico Eu quero aumentar esse dano de acerto crítico E como que eu vou fazer isso? Basicamente a gente vem aqui no Zahed E a gente vai modificar Um dos nossos equipamentos Então eu pego aqui o capacete Vou em modificação de equipamento Eu vou colocar um mod de grau 2 Aqui chamado Calcanhar de Aquiles Por quê? O que ele faz? Basicamente ele vai aumentar o dano crítico Em 50% do valor da perfuração de resistência Então aquela perfuração de resistência Nas estatísticas que eu tinha 30% Eu vou pegar 15% E vou aumentar ali no meu dano crítico O que eu vou fazer? Basicamente eu vou colocar ele aqui Num espaço de mod Coloquei aqui E vamos dar uma olhada de como que ficou O meu dano de acerto crítico aqui nas estatísticas Aqui como vocês podem ver Ele aumentou para 63.3% pessoal Então aumentou 15% no meu dano de acerto crítico Ah Tom é só isso? Para por aí? Não, não para por aí Por quê? Porque eu posso colocar esse mod Em todos os equipamentos meus aqui Em todos os meus gears Minha armadura E aí basicamente ele vai funcionar da mesma forma Então eu venho aqui modificar Vou lá grau 2 Vou aqui ó Calcanhar de Aquiles Vou colocar aqui no meu lugar Vou vir aqui na calça E vou fazer a mesma coisa aqui Vou colocar também o calcanhar de Aquiles Logo na sequência eu venho aqui nas luvas Venho aqui em grau 2 Calcanhar de Aquiles Eu vou colocar aqui no espaço do slot Novamente na bota Calcanhar de Aquiles aqui E beleza Coloquei aqui Agora eu tenho 5 equipamentos Que possuem esse mod Ah Tom está acusando aqui Que ele está com o mod repetido Sim está acusando que está com o mod repetido Mas isso não vai interferir ali Na quantidade de dano de acerto crítico Que vai acrescer no meu personagem Então se eu venho aqui em estatísticas Olha para quanto que foi pessoal Foi para 123.3% De dano de acerto crítico Então tem um aumento muito grande Muito considerável Fazendo esses mods repetidos Funcionarem em conjunto Então funciona muito bem Porque o dano de acerto crítico É elevado de uma forma assim Estratosférica E eu posso utilizar esse mod Para os 5 equipamentos Para os 5 equipamentos de proteção Para as 5 armadoras E aí pessoal é só aproveitar Só ir matar os seus inimigos É bem tranquilo Funciona bastante Lembrando que Vai depender ali Se você estiver fazendo uma build Pode ser que atrapalhe um pouco Essa troca de mods Mas dependendo da sua jogabilidade Digamos assim O que você está realmente Querendo fazer com o seu personagem Vale muito a pena Colocar isso para aumentar O seu dano de acerto crítico De uma forma bem considerável Certo? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Para dar aquela força para a gente E entrem no site também Da Lenscope Vou deixar o link aqui na descrição Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau!